Vamos dar sequência no TVC agora, porque eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje diferente, porque hoje a Glória Maria traz para nós notícias também do setor policial, mas infelizmente de um sargento que foi preso. É isso mesmo, muito bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, exatamente, Israel. A Polícia Militar daqui do Mato Grosso do Sul deflagrou na manhã de hoje a Operação Magna Manu, que significa mão grande, que é um termo utilizado para quem se apropria de algo que não lhe pertence. As investigações que resultaram na ação desta quarta-feira começaram no fim de julho deste ano, com a prisão de um homem pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Durante a ocorrência, foram encontrados nove tabletes de pasta base de cocaína e surgiram alguns indícios da participação de policiais militares na prática dos crimes de peculato e tráfico de drogas. Eles estariam furtando drogas apreendidas pela própria polícia e revendendo. Olha só que absurdo, Israel. E eles ainda traficavam a droga que, na verdade, deveria ser encaminhada para as delegacias. Então, foi instaurado hoje um inquérito policial militar pela Corregedoria da PM e foram cumprindo, por determinação judicial, mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra um policial militar e um ex-policial militar, que foi excluído da corporação recentemente. Eles foram encaminhados para a Corregedoria Geral da Polícia Militar e ficarão no presídio militar estadual. A Polícia Militar informou que as investigações vão continuar. E agora, Israel, nós acabamos aqui de receber uma informação lá da fronteira com a cidade de Corumbá. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, daqui do estado, precisou isolar uma rua na região central de Corumbá para retirar um projeto de artilharia das Forças Armadas que estava em uma caixa entregue a um ferro velho. Era aí um projeto, uma bomba que estava bem velha, aparentemente não ia trazer nenhum risco à população, mas ainda assim a rua foi isolada, eles entraram em contato com um grupo de bombas e explosivos daqui de Campo Grande e no final deu tudo certo. E foi parar num ferro velho, tá?